Atos dos Apóstolos, capítulo 28, encontre o parágrafo de número 3, um texto ora conhecido por todos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, parágrafo de número 3, daremos início à leitura, está escrito assim, e havendo Paulo, ajuntado uma quantidade de vides, ou de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os barbares vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver, versículo 5 que encerramos, Deus, mas sacudindo-lhe a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, e você diz, amém libere as suas mãos e segure na mão do crente mais pentecostal, que estiver do seu lado, por favor, glória a Deus, dê um sorriso para essa pessoa, aquele sorriso bem expressivo, o famoso sorriso colgate, isso, o proverbista disse que o coração alegre é formosei o rosto, não é? Dá um sorriso para esse crente, diga com alegria para ele, diga que bom que você veio, diga que bom que você está aqui, agora faz cara de profeta, saculeja ele ou ela, isso, saculeja, e diga com autoridade, o melhor de Deus, para tua vida esta noite, ainda está por vir, não, ele não creu, diga com mais autoridade, diga o melhor de Deus, para tua vida esta noite, ainda está por vir, se alguém acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus, aleluia, aleluia, redobre a sua atenção, olhe para cá, meus irmãos, de maneira nenhuma, eu quero me ater ao contexto histórico, desta narrativa bíblica, haja vista, que a hora já nos é convidativa, e você está aqui desde as nove horas, tem pessoas, que já estão cansadas, a mente já está cansada, o corpo já está cansado, e eu entendo, que nesse momento começa uma batalha espiritual, tanto física, mas se você permaneceu aqui até agora, é porque você entende que Deus tem um pouco mais, para a tua vida, esta madrugada, então redobre a sua atenção, serei bem direto, o contexto, precisamente o capítulo 27, nos apresenta uma embarcação, um navio, navio destinado a Itália, e neste navio, há uma tripulação, de 276 tripulantes, dentre esses 276 tripulantes, nós encontramos uma quantidade de prisioneiros, inclusive o apóstolo Paulo, também uma boa quantidade de soldados, porque havia um centurião, por nome Júlio, e este centurião, estava responsável, pela condução desses prisioneiros, até a Itália, e uma menoria, que eram os tripulantes, e alguns comerciantes, segundo ponto, que nós precisamos observar, dentro desse contexto, além desta tão grande embarcação, havia um propósito divino, diga para alguém, um propósito divino, prova disso, não, agora olha para cá, tu está com sonho, vem comigo, prova disso, aí tem gente que repetiu de novo, mas amém, glória, entretanto, havia um propósito divino, divino, e o que confirma este propósito, é que num desses dias, precisamente em uma dessas madrugadas, madrugada de turbulência, quem conhece o contexto sabe, que da saída da embarcação, até o seu suposto destino, houve uma grande tempestade, tempestade esta, que durou por muitos dias, só que Paulo recebe, numa dessas madrugadas, uma visitação do Senhor, que ele dizia, Paulo, o navio vai se perder, mas as vidas deste navio, por causa deste propósito, serão poupadas, e qual é o propósito divino, havia uma necessidade, de Deus, apresentar Paulo, a César, se você observar comigo, o versículo 24, está escrito, Paulo, não temas, importa que sejas, apresentado a César, e esse que Deus, te deu, todos quantos navegam contigo, olhe para cá, por causa do propósito divino, aqueles 276 homens, vão ser poupados, por causa de um propósito, só que o que você precisa também observar, é que dentro desse contexto, há um vento contrário, há um vento contrário, há um vento contrário, prova disso, é que a embarcação, não sai do lugar, a embarcação, de forma vagarosa, de forma devagar, ela se locomove, girando em circo, beirando as costas, ou as regiões costeiras, da Ásia, o vento é contrário, mas tem um propósito, o vento é contrário, mas tem um propósito, o vento é contrário, mas tem um propósito, e para eu começar, vento contrário na Bíblia, me lembra de Jonas, Jonas tinha um propósito, qual? e a Nínive, e pregar contra os ninivitas, porém, ele prefere pagar, para fugir, da vontade e do propósito do senhor, entrando em um navio, destinado a Tarsis, Tarsis na etimologia, significa sujeição, aquilo que é duro, ou seja, ele sabia que ia dar errado, mas está indo, ele sabia que ia dar errado, mas insiste, ele sabia que não era para fazer, mas ele prefere quebrar o propósito, por causa da sua covardia, e o que é que Deus faz? vento contrário, vento contrário, vento contrário, a embarcação de Jonas, não sai do lugar, enquanto Jonas, enquanto Jonas não voltasse, para o propósito, isso é interessante, porque Paulo tem propósito, está no navio, mas o vento é contrário, ele recebe por intermédio do Espírito Santo, uma revelação, de que, de que esta viagem, que esta embarcação, sofrerá danos, por causa desta tempestade, e Paulo assume a posição de líder espiritual, daquela embarcação, quando Paulo admoesta, ao centurião, ao capitão, e ao dono do navio, eles contestaram a Paulo, por quê? Porque tem gente que confia, na sua estrutura, tem gente que confia, nas suas capacidades, práticas, práticas e teóricas, tem gente que confia, na sua própria força, enquanto isso, Paulo está debaixo, de uma orientação divina, e ele diz, não vamos partir, não vamos partir, mas o versículo de número 11 diz, mas o centurião, cria mais no piloto, e no mestre da embarcação, do que no que dizia Paulo, pastor, por quê? Porque tem gente que é assim, ele ouve a orientação espiritual, mas prefere ficar com estatísticas, tem gente que ouve orientação espiritual, e prefere confiar no capitão da embarcação terrena, tem gente que ouve orientação espiritual, mas prefere acreditar no suposto dono do navio, o próprio Jonas, confiou na sua esperteza, confiou na sua rapidez, ele entra no barco para Tarsis, só que com Deus não tem esperteza, com Deus não tem inteligência, com Deus não tem velocidade, o Deus que dá velocidade, também é o Deus que trava a velocidade, diz o texto que eles não deram ouvindo, e deixa eu dizer um negócio, Paulo representa Cristo, Paulo representa Cristo, quando Cristo está numa embarcação, se eu fizer o que ele está dizendo, as coisas estão certo, se eu fizer o que o capitão está ordenando, as coisas estão certo, Lucas capítulo 8, Jesus entra no barco e diz, passemos para outra margem do lago, o capitão disse, passemos, só que Jesus dorme, porque quem confia na palavra e na sua autoridade, descansa, ele dorme, porém o vento soprou, a tempestade chegou, o vento também era contrário, só que dentro do barco tem doze, doze discípulos, dos doze, três eram pescadores, acostumados com o mar da Galileia, e eles estão dizendo, peraí, vamos dar um jeito, peraí, vamos fazer o que sabemos, e quando os pescadores perceberam, que não tinham mais o controle da situação, eles se desesperaram, os demais, vendo quem tem autoridade para resolver, não resolver nada, eles também se desesperam juntos, e o que eles fizeram? Vamos acordar Jesus, mestre, acorda, não te importa que perecemos, Jesus quando se levanta, ele não fala com o vento, porque não foi o vento que o acordou, Jesus quando se levanta, não fala com o mar, porque não foi o mar que o acordou, Jesus quando se levanta, não fala com a tempestade, porque não foi a tempestade que o acordou, Jesus quando se levanta, Mateus diz, ele fala com quem tirou ele do sono, homens de pequena fé, lá vai, você perde o controle, ele não perde, você perde o domínio, ele não perde, Paulo está debaixo de orientação espiritual, e quem está debaixo de orientação espiritual, acredita na orientação divina, que vem do alto, que vem de cima, prova disso, é que eles não deram, está escrito, eles não creram no que Paulo disse, e por consequência disso, eles caíram no meio de uma tempestade, versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, um pé de vento, chamado Euroaquilão, o que esse Euroaquilão fez? Fez o barco ficar a deriva, fez o barco ficar dando volta em círculo, fez o barco perder o destino, porque quem não ouve orientação fica sem rumo, quem não ouve orientação fica sem destino, quanto crente, quanta gente que não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe qual rumo tomar, ele fica dando volta em círculo, ele fica dando volta em círculo, a vida não anda, o ministério não anda, as coisas não andam, por quê? Porque não ouviu a autoridade espiritual, só que o varão visitou Paulo pela madrugada, e disse por causa do propósito, o barco se perde, mas as vidas não perdem, o barco, o barco, cata a mão de um vaso, alembro o vaso, cata a mão de um profeta, dê um saculejo nele, dê um saculejo nela, e diga por causa de alguém, que está debaixo de propósito, livramentos estão sendo liberados, eu vou repetir para alguém, pastor John Lynn, por causa de um, que tem propósito, 270 não vão morrer, pregador, mas o barco vai naufragar, mas o propósito é maior do que a tragédia, é maior do que a catástrofe, é maior, meu Deus, esse lugar vai tremer, Sobre-se, que é o barco, e o barco vai ter melhor, singing nasceus de propósito, penasco-star amarei, alembro o vaso, baw Recopelus, profeta amarei, alembro, Assim diz o Senhor, o mesmo Deus que permite o fracasso da embarcação, é o mesmo que libera o livramento. O livrar, olha lá, olha lá, olha lá, cata a mão de um vaso, Jesus, saculeja ele, saculeja ela e diga, Deus pode até não te livrar do naufrágio, mas Deus te livra da morte, mas Deus, meu pai, eu estou recebendo, eu estou recebendo informação do céu, o Deus que permite o vento, é o Deus que paralisa o vento, o Deus que permite o naufrágio, é o mesmo que paralisa o mar, o mesmo que permite a luta, é o mesmo que tem o decreto de vitória na palma da sua mão. Olha aí, olha aí, meu Deus, meu Deus, mão vai descer, o mistério, olha Deus tomando os vasos. Pastor, Paulo não representa Cristo? Representa, mas o fato de Jesus estar no barco não isenta o vento, o fato de Jesus estar no barco, o fato de Jesus estar no barco, não isenta o problema, mas garante a solução. Olha a glória aí. Dá-se a mão no ombro de um crente. Uau! É o Ixtar, é barabacanda. Dá-se a mão no ombro de um crente. É kamar na ramachuria. Diga, você está debaixo, de propósito. Quando Deus quer te apresentar para alguém, pode vir o naufrágio, mas Deus vai te fazer chegar. Olha a glória aí. Jesus, onde tiver o canela de fogo, dá autoridade para ele. Agora! Agora! Olha o Reboliço! Olha o Reboliço! Olha o Reboliço! Olha o... Olha a glória aí! Jesus Esse lugar vai tremer Esse lugar vai tremer Quem tem glória Aumenta o volume Quem tem aleluia Aumenta o volume Quem é batizado Começa a orar Em línguas Comigo Agora Assim diz o Senhor Ele permite o vento Mas a tua vida Tá na palma da mão Tá na palma da mão Eu vou Cadê os vasos? Olha lá Sai da frente Satanás A vitória Meu Deus Meu Deus Desceu O varão No renovo Olha Deus tomando os vasos Entra 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 Eu vou te dar Trinta segundos Pra tu receber O que o céu Acabou De liberar Aqui Agora Pega Pega Tua casa Tua família Tua igreja Não morre Teus filhos Não morre É uma proteção Sendo liberada Olha a glória Olha aí Olha Deus tomando os vasos Na marcha Olha Assim Diz O Senhor Essa vigília Vai terminar Com chave De glória Essa madrugada Quem cresce Tira o pé do chão Pra adorar Aplausos 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 Eu termino agora Eu disse que é um cafezinho O barco Naufraga Mas nenhuma vida Se perde Deixa eu abrir um parêntese Tem gente pensando Que só porque Tua embarcação Naufragou Que a tua vida Acaba Eu vou repetir Tem gente pensando Que só porque A tua embarcação Naufragou Tua vida Acaba Irmão Eu não sei como é que tu vai chegar em Malta Eu não sei como é que tu vai chegar em Malta Mas que tu vai chegar Tu vai Eu vou repetir Porque só a Laira Recebeu Eu não sei como tu vai chegar em Malta Mas que tu vai chegar Mas que tu vai chegar Pastor Tião Lento Tiago Vitório Sabe porque que tem gente que tá aqui Até 5 E 17 Da madrugada Porque tem alguém que agarrou uma madeira Dos destroços E disse Nem que eu seja carregado pela correnteza Eu chego Eu tenho um recado do céu Paulo Foi parar em Malta Porque a ilha de Malta Estava incluso No propósito Diga pra alguém Deus vai mudar a rota Mas não vai quebrar o propósito Minha amiga missionária Isabel Eu sirvo um Deus que muda a rota Mas não quebra o propósito Pastor Por quê? Porque pra chegar na Itália É questão de tempo Mas tem uma aldeia Tem uma Uma civilização Que tá precisando de avivamento Então nem que Deus quebre o barco Pra te fazer chegar em Malta Alguém vai ouvir Jesus Por causa de você Olhe pra mim Eu encerro agora Olhe pra mim Todos Todos Chega Irmão Desceu Todos Chegaram E eu vou repetir pra quem quer Todos Chegaram Depois dessa vigília Não ficará ninguém pra trás Alguém lá atrás recebeu Eu vou repetir Depois dessa vigília Ninguém será deixado pra trás Baixinho Os bárbaros Tá escrito Agiram De Generosidade E o que que eles fizeram? Ajuntaram Aquela tripulação Naufragada Prepararam Prepararam Uma grande fogueira Irmão Escuta isso aqui Prepararam Uma grande fogueira Primeiro Dentro da geografia A ilha de Malta Hoje Localizada Mais Mais Ou menos Ou entre As imediações Da Rússia E quem aqui Conhece a Rússia Sabe que o clima É muito frio E o texto Tá dizendo Que estava chovendo E estava frio Só que alguém Juntou lenha Pra fazer fogo Alguém juntou lenha Aí eu Eu admiro A postura De pau Porque difícil Não é acender fogo Já Fesso Difícil É manter o fogo acendo E deixa eu Deixa eu informar Um negócio aqui Manter fogo aceso Não é pra quem quer É pra quem assume Postura de liderança Quem é que está Catando graveto Paulo Renan por quê Porque tem alguém Que decide Catar graveto Mas não deixa o fogo morrer Eu estou pregando Para os catadores De graveto Aqui essa madrugada Levítico 6.13 Diz O fogo arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagar Quem estudou A ordem levítica A ordem sacerdotal Sabe que o sacerdote Tem por incumbência Manter o fogo aceso E como é que manter O fogo aceso Retira a cinza Coloca a lenha E aumenta o fogo Retira a cinza Coloca a lenha E aumenta o fogo Tira a cinza Coloca a lenha E aumenta o fogo E o que que Paulo Está fazendo? Assumindo a postura De sacerdote Ele está catando O graveto Mas o fogo Não apaga Ele está catando O graveto Mas o fogo Não Agora escute Quando ele jogou O graveto Está escrito Em uma víbora Fugindo do calor Le acometeu A mão Eu acho lindo isso aqui A víbora Fugindo Do calor Fala pra alguém Víbora Fugindo Do calor Ei Eu só fujo Daquilo que eu não gosto Ou daquilo que não me faz bem Pastor Pedro Eu só fujo Do que eu não gosto Ou daquilo que não me faz Porque o fogo que está dando vida pra uns Está revelando a natureza de outros Não, não, não Eu vou repetir isso aqui O fogo Que está dando vida pra uns Está revelando a natureza de outros E como é que a víbora se revela? Atacando Narciso Víbora Se revela Quando o fogo pega E quando o fogo pega A reação dela É o que? Atacar Por quê? Porque já percebeu que quem não gosta de glória Ataca quem glorifica Já percebeu que quem não gosta de mistério Ataca quem Porque tem gente E isso aqui É questão de respeito Eu sou um jovem pastor Um jovem pregador Pentecostal E não mudo a minha natureza Nasci no fogo Tô crescendo no fogo E eu vou nesse fogo até o arrebatamento da igreja Só que tem gente Que não gosta do fogo Mas ataca quem gosta Tem gente que não faz Mas ataca quem faz Tem gente que não sobe monte e não ora Mas ataca quem sobe no monte e tá orando Aí perceba A cobra Atacou Porque quem não gosta do fogo Ataca Agora tem que vir com você aqui E os bárbaros Vendo-lhe a víbora Pendurada Não foi aquele ataque Esperto Porque tem cobra que pica Mas você não vê ela Aquela picou E mostrou pra todo mundo Eu tô aqui Agora ali pra cá Escute isso aqui Dependendo da víbora Dependendo da serpente A toxina do seu veneno Antes de matar Ela causa três efeitos Primeiro Paralisia física Segundo Paralisia mental Porque tem gente que quando a toxina chega na mente No cérebro Ele não raciocina Ele perde a coordenação motora Ele perde o domínio Terceiro Terceiro Quando o efeito do veneno Vai paralisando o corpo Paralisando a mente Automaticamente Os olhos Vão se fechando Visão tapada Eu vou falar O diabo Nosso adversário Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Anda ao nosso Derredor Bramando como leão Mas ataca como serpente E o que o veneno do diabo quer fazer Na igreja brasileira E na igreja de Cristo Primeiro Paralisar teus movimentos Porque tem gente que está no meio Mas está parado Até prega Mas parou Até canta Mas parou Até lidera Mas parou Até já foi do manto Mas parou E quem para Não serve mais para nada Segundo Ele quer roubar A tua mente É por isso que O pastor Unge cabeça de ovelha Porque cabeça de ovelha ungida É mente protegida É mente protegida Paulo Foi mordido Mas não perdeu O movimento Paulo foi mordido Mas não perdeu O raciocínio Porque ele mesmo disse Eu tenho A mente De Cristo E quem tem mente de Cristo Veneno de cobra não rouba Veneno de cobra Veneno de cobra Não mata Veneno de cobra Alguém pegou lá atrás Veneno de cobra Não destrói Terceiro O diabo quer tapar A visão De muita gente E eu não sei você Mas a pior coisa É você trabalhar com gente sem visão A pior coisa É você ter amigo sem visão Está caminhando do lado de gente sem visão Se relacionando com gente sem visão Meu pai Eliseu Revelou o segredo do rei da Síria Aí no meio do exército do rei da Síria Tem um desviado Porque no meio dos inimigos sempre tem um desviado E ele disse assim Rei Não tem nenhum traidor aqui Então qual é o problema? Quem está contando os meus segredos? É porque em Israel tem profeta Profeta que é profeta Revela segredos de reis E estratégia de príncipes Vamos fazer o que? Vamos matar esse profeta Onde ele está? Dotã E aí? Pode cercar a cidade Aí o moço de Eliseu Sem visão Eu vou falar O moço de Eliseu Sem visão Acordou pela madrugada Viu tudo cercado Acordou Eliseu E disse Vão fugir Vamos correr Por quê? Porque vão nos matar Aí E outra Profeta Detesta ser acordado Porque já é difícil de profeta dormir Quando dorme vem alguém que não crê Sem visão E acorda ele Pega Quando Elias acordou Ele ia dizer assim Rapaz Eliseu Perdão Rapaz Volta a dormir Maior é os que estão conosco Do que os que estão com eles Quem não tem visão Não entende recado Não o senhor não entendeu O rei da Síria Cercou Dotã Eles vão te matar Elias se estressou E disse Deus Abre os olhos do moço Tira o veneno da mente dele Para que ele veja E ele viu O que? Carros Cavalos E cavaleiros de fogo Ao redor de Eliseu Nos montes Pega a revelação Enquanto o exército da Síria Cercava embaixo O livramento Cercava por cima Cata a mão de um vaso Cata a mão Cata a mão de um profeta Saculeja ele Saculeja ela E diga Esta madrugada Começo de manhã Os inimigos podem vir Por baixo Mas o teu socorro Vem do alto Vem do alto Vem do alto Meu Deus Olhe pra cá E prepara pra explodir Esse lugar A víbora Mordão O veneno Não fez efeito Os bárbaros Os bárbaros Estão olhando E dizendo Esse camarada Esse camarada deve ser assassino Está no barco de prisioneiro E a justiça Está sentenciando ele A morte Mas ninguém Invalida Aquilo Que Deus aprovou Alguém disse Vai morrer Vai inchar Vai cair Só que Paulo pegou a víbora E sacudiu E sacudiu Era do fogo Olha lá O rei Calaí Levante as suas duas mãos Celebrai Uma mão é pouca Levanta as duas Pastor Renan Por que que o efeito Não fez Por que que o veneno Não fez efeito Porque Paulo é apóstolo E Jesus instruiu Os seus discípulos No capítulo 16 Do evangelho Segundo São Marcos Versículo 15 E de por todo mundo Pregai O evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo E quem não crer Já está condenado Pega E estes sinais Seguirão Aos que crer E em meu nome Expulsarão Demônios Falarão Em novas línguas E se beber Alguma coisa mortífera Não lhes fará Não lhes fará Não lhes fará E pisarão E pisarão E pisarão Em serpentes E escorpiões E escorpiões Recebe Sapato de fogo No teu pé Agora Recebe Sapato de fogo No teu pé Agora Agora Assim Diz O Senhor Todo projeto Do diabo Está caindo Porta Agora Agora Olha a glória Olha a glória Olha a glória Olha a glória Lugar de serpente Lugar de serpente É no fogo Aquilo que não te mata Te fortalece Recebe Autoridade Pega 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 Olha o reboliço 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 Olha o Recai Queda Recai Queda 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 quem vem quem vem quem vem quem é da marcha entra na marcha quem é do manto entra no manto quem é pentecostal eu quero ver recebe agora olha o som 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 prepara Jefferson prepara Jefferson Jesus cata a mão de um vaso toda a igreja dê as mãos aí na galeria dê as mãos 5 e 40 da manhã o vigilão da celebrai vai terminar com chave de glória essa madrugada Deus acabou de liberar brasa de fogo na palma da mão da igreja dê as mãos dê as mãos esse lugar vai tremer esse lugar vai tremer olha lá que lindo olha lá dê as mãos olha isso Joel 5 e 40 da manhã 5 e 40 da manhã centenas milhares de crentes preparados para pisar na cabeça é isso mesmo tem gente rodando lá do lado de fora tem gente rodando lá do lado desceu uma nuvem no centro de convenções a glória de Deus vai tomar olha o que é novo 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 entra no manto pegou pegou olha a glória e quem tem um sal vai passar quem tem poder vai passar quem tem autoridade passa Passa! 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 Pegou! Pega! Jesus vai começar a batizar centenas de pessoas aqui, agora, no nome de Jesus, falarão novas línguas, meu Deus, esse lugar vai tremer, rei, cantar, cabureta-te! Eu tô tendo visões de Deus! Eu tô vendo labareda de fogo se espalhando no meio dos vasos! Quem é? Entra! Pegou! Pegou! Jesus, olha isso! Deus vai começar a arrebatar! Pega! 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 Vai, Jéssio! Já! Importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar, eu sou celeb... Passa! Passa, Jesus! 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 Entra! Entra! Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá sentindo ele aqui Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando aí, ele tá passando aí Canta! Já! Meu Deus! Poder! 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 Passa, Jesus! Passa, Jesus! Vá! Ele tá passando, olha a massa, olha a massa Pega! Pega! Vai! Ele tá passando, ele tá passando Não, pegou, pegou, pegou Ele tá passando, ele tá passando Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aí Isso Eu aprendi que cada um dá o que tem Fica de frente com essa pessoa que tá do seu lado aí E dê as duas mãos a ele agora As duas mãos a ele As duas mãos a ela Balança a mão dele, balança a mão dela E diga pra ele, ó Galaxão, se prepare Porque você vai ser batizado agora Vai ser renovado agora Porque o são que tá na minha vida vai tomar tua vida agora Vai dando o globo Isso, Conceição, dessa vez de tomar Dá Tá de um até três E vai profetizando aí A igreja ligada A igreja ligada A igreja ligada A igreja ligada 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 Isso, isso, isso Me profetiza Me profetiza Jesus, olha isso Isso é vigilão Isso é vigilão Pega E profetiza Meu Deus, olha É hoje, é hoje Isso, isso, isso Entra na massa Entra na massa Entra na massa Vai descer Brilho Porque a igreja quer lugar Vai descer Vai, vai Vai descer Olha, desceu, desceu, desceu Olha, desceu o poder Olha, desceu o poder Olha, desceu o poder Isso, isso, olha, desceu o poder Enquanto você marcha Deus te dá vitória Vitória, 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 vitória Olha, massa, olha, massa Isso, 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 isso Olha, guerreia, guerreia, guerreia Guerreia, 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 guerreia Meus irmãos, a paz do Senhor, diretamente de Xerém Onde acontece mais uma edição do Vigilão da Celebrai E ao meu lado o pastor Renan Lopes Que é um pioneiro do Vigilão da Celebrai E eu queria que ele compartilhasse com a gente hoje um pouco Da sua expectativa para essa madrugada Renan que já prega há tantos anos aí no Brasil E hoje ele vai pregar mais uma vez no Vigilão da Celebrai Compartilhe com a gente qual é a sua expectativa O que está no seu coração para essa madrugada É, primeiramente para o Senhor A todos aí que estão nos assistindo Quero agradecer a Deus pela vida do Joel Meu amigo Helder Que hoje está fazendo essa entrevista abençoada Eu quero dizer que a Celebrai Ela foi e ela é um divisor de águas na vida de muita gente Eu tive uma oportunidade no ano de 2016 Que Deus foi abrindo as portas E hoje estar aqui de novo é Para mim é motivo de gratidão É o que dizem, o bom filho a casa retorna E é isso aí que vocês estão vendo Uma multidão de gente aí para adorar a Deus A expectativa está lá em cima Mas crendo, orando Pedindo a Deus para nos usar mais uma vez Com muita graça Por bondade E é isso aí, estamos aí É isso aí meus irmãos Deus abençoe a sua vida